Os dois merda. Os dois merda. Spike plantado. Um inimigo restante. Oxi. 110. Default. Como assim? Como que o cara morreu? Nem apareceu na direita em cima? Não deu na volta. Não deu na volta. Não deu na volta. Ué, como que o cara morreu? Fala aí, eu também não vi, hein? Boa. Alguém pode me dizer como que esse cara morreu? Ah, então, eu acho que... Só que não apareceu. Foi um infarto, véi. Ah, pô... Pô, eu não vi isso. Quando o Sovan mata... No Choque quando tá dronando, não aparece. Ah... Um inimigo restante do nada. Isso aí é novo pra mim também, hein? O que você diz, dron? Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.